Elivaldo Barbosa, voltando para a gente trazer o nosso Piauí de Norte a Sul, a cobertura da Cidade Verde para as eleições 2024. Exatamente, Aline, já mostramos, por exemplo, na região Norte do Piauí, as convenções realizadas em municípios como Bom Princípio, que fica ali pertinho de Parnaíba, Ilha Grande, que homologou também candidaturas em Parnaíba, que foi a convenção... Isso aí foi de Bom Princípio. Bom Princípio, município próximo a Parnaíba, homologou a candidatura do prefeito, candidato à reeleição. Lucas. Lucas, prefeito Lucas, candidato à reeleição, foi aí a grande movimentação do final de semana lá na cidade de Bom Princípio, na região Norte do Estado, e também ocorreu convenção no município de Ilha Grande, que é uma das portas para o Delta do Parnaíba, que também homologou a candidatura da Bernadette, com presença do deputado estadual Dr. Hélio Flaviano, também esteve por lá. Aí é uma aliança aí que tem um apoio mais estadualizado. Ilha Grande, que é uma importante cidade lá da planície litorânea. E em Parnaíba, a grande convenção do Progressistas, que homologou a candidatura de Francisco Emanuel, o candidato apoiado pelo prefeito Monsanta, reuniu aí muita gente, milhares e milhares de apoiadores e lideranças políticas ligados à base aliada ao prefeito Monsanta lá no estádio Pedro Alelaff, no estádio lotado, Pedro Alelaff, para homologar aí a candidatura da situação que é apoiada pelo prefeito Monsanta. E dizíamos até aqui no primeiro bloco do eleições, não é, Aline, que aí caracterizou bem, bem, de forma muito nítida a expectativa do embate maior das eleições lá de Parnaíba, na sucessão municipal do prefeito Monsanta. De um lado, a candidatura da situação e do outro lado, com tendência forte para uma polarização, o candidato Dr. Hélio, que realizou a convenção no sábado passado. E hoje, lá também na região, fui alertado agora há pouco... Deve no mesmo dia, democracia cristã. Ah, é, exatamente, democracia cristã, né, Erivelton Fontenelle, que também realizou na Câmara Municipal de Parnaíba, uma convenção aí, um partido pequeno, um partido que tem uma base lá em Parnaíba, mas, de certa forma, mostrou aí que vai participar da eleição lá em Parnaíba, a candidatura foi homologada, a chapa também fechada, inclusive com candidatos a vereador, é um empresário bastante conhecido lá em Parnaíba, Erivelton Fontenelle, já foi, inclusive, do PSDB, e se apresenta aí na sucessão do prefeito Monsanta. E hoje, fomos informados que também, hoje é o último dia de convenções, lá em Luiz Correia, a chapa de oposição, a oposição Palanque Silvio... Aqui é para a gente ver um card, né? Exatamente. De anúncio da convenção. Hoje, hoje é a noite, a partir das 18 horas, a convenção que vai homologar o vereador Rafael Silva, candidato a prefeito, e o Quinto Caranguejo, ex-prefeito. Essa foi uma aliança que repercutiu bastante lá em Luiz Correia, PSDB e MDB, garantindo aí a unidade das oposições lá no município. É uma eleição que promete muito equilíbrio, muita disputa lá em Luiz Correia, e é a convenção que vai selar esse cenário de disputa política de Luiz Correia, ocorrerá hoje, no encerramento do prazo, Rafael Silva e Quinto Caranguejo, MDB e PSDD, de dado lá em Luiz Correia. Aline? Tá, então a gente já fez um resumo da região norte, agora vamos para a região sudeste do Piauí. Picos, viu? Fim de semana, que também foi de convenções partidárias. Vamos acionar a TV Cidade Verde e Picos novamente, então, com a Valéria Noronha, nossa repórter diretamente de Picos, para falar como foi essa movimentação por lá. Oi, Valéria, com você. Oi de novo, Aline, bom dia, Alivaldo. E aqui está do outro lado da tela. A gente teve convenção partidária nesta sexta-feira, onde os partidos progressistas IPL lançaram os seus candidatos, ou seja, homologaram essas candidaturas. A gente teve, então, a homologação da candidatura do atual prefeito, Gil Paraibano, pelo progressistas, e também de vice de Canieri Lima. Então, temos já esses dois candidatos, a concorrência da prefeitura municipal daqui de Picos, no ato também, onde foi realizado num clube, lotou esse clube e as ruas daqui de Picos, também foram homologados 36 candidaturas a vereadores daqui do município. A gente vai acompanhar como é que foi essa movimentação aqui na cidade de Picos por meio de reportagem. Vamos assistir. Gil chegou à convenção carregado por um apoiador e cumprimentou a multidão que o aguardava. A Convenção Municipal do Progressistas e do Partido Liberal lotou um clube no centro da cidade. No palco, o atual prefeito de Picos estava ao lado da esposa, do filho e deputado estadual, Aldo Gil, do companheiro de chapa, Ranieri Lima, do presidente estadual do Progressistas, Joel Rodrigues, além de outros apoiadores. Ele estava ladeado ainda pelo ex-prefeito Padre Valmir, que após muitas negociações, foi o responsável por indicar o sobrinho para a vaga de candidato a vice. Padre Valmir comentou como esse apoio pode contribuir com a campanha. Eu não tenho como me hesitar, não tenho como me esquivar, a não ser me jogar na campanha, pensando melhor para Picos, juntando a experiência e o novo. Eu creio que, pelo amor que Gil paraibano tem pela cidade, ele tem como se cercar de pessoas que querem ver a cidade, fazer um ótimo trabalho e Picos voltar a crescer. Os 36 candidatos a vereadores homologados discursaram, desejando a continuidade da gestão atual. O coronel Viana, representando a direção do PL no Piauí, afirmou que o partido está forte e lançará metade dos candidatos a vereadores da coligação. Aqui em Picos está com a chapa completa, 18 candidatos. Nós estamos juntos, nós estamos juntos com o PP. O apoio do prefeito para conosco, também o deputado estadual, é total. Nós estamos aí nessa luta, vamos realmente ir à batalha. A campanha está promovendo a narrativa de experiência com Gil e jovialidade com o vice Ranieri. No ponto alto da convenção, os candidatos empunharam a bandeira do município após o hino da cidade ser cantado. O público gritava empolgado. Em discurso, o presidente do Progressistas no Piauí criticou o governo do estado e disse que a reeleição de Gil significaria o que, para ele, é a continuidade da boa política. Aqui estamos todos nós, para construir, dar continuidade, a boa política. A política do Piauí-Rusco. A política de servir, a política de cuidar. Aqui ninguém é garoto de ninguém. Joel também comparou a história dele com a de Gil, em alguns pontos. Como o homem filho do Joel, de uma história parecida, de vida simplicidade, aquela história que vocês conheceram há dois anos atrás, o filho do carroceiro, que virou prefeito por quatro vezes, João Leandro. E aí eu sei, eu sei o que é estar prefeito, meu querido Gil. Gil, que busca a reeleição aos 77 anos, iniciou o discurso falando sobre educação. Educação de primeiro mundo. Se o povo de Pinto vai dormir. Me dá confiança, me amejei, pelo fato mandará. Aldo Gil disse que o principal ponto forte da atual gestão, que pode garantir uma eventual reeleição, é a responsabilidade fiscal. Posso dizer vários, naturalmente, o prefeito Gil paraibano é conhecido pela responsabilidade fiscal, pelas contas em dias, pela responsabilidade com as finanças do município. Mas eu poderia dizer outras dezenas de qualidades do prefeito Gil paraibano, que ele tem tido não só nesse mandato, mas desde 2005 a 2008, quando ele foi prefeito a primeira vez, de 2009 a 2012, e agora de 2016 a 2020. O prefeito de Picos falou da felicidade pela presença da população e avaliou que o evento foi um sucesso. Estou muito feliz com a presença maciça do povo picoense. Aqui, Carlos, não foi buscar ninguém nos outros municípios para a nossa conversão. Já o estreante na disputa, Raniari Lima, que é advogado, disse que se sente confiante para enfrentar a primeira eleição. Apesar de ser a primeira vez na chapa majoritária, eu tinha feito toda uma preparação, já trabalhei com o meu tio, o padre Valmir, na administração, diretamente com ele. Então, hoje eu estou preparado para ajudar Gil paraibano em sua próxima administração. Com esse evento, então, está fechada a chapa do Gil Paraibano, do PL Progressistas. Nós temos a candidatura homologada do Gil Paraibano para prefeito, tentando a sua reeleição, e Raniari Lima como vice daqui da capital do Mel. Disputa acirrada desse grupo de situação contra Pablo Santos, que está aí tentando a vitória em cima do Gil Paraibano nessas eleições municipais de 2024, aqui na cidade de Picos. A gente vê aí, por conta dessas pesquisas, uma disputa acirrada entre esses dois grupos, que é do PL e Progressistas, por parte do Gil Paraibano, e do PT, pelo partido do Pablo Santos, que a gente tem também o apoio do governador Rafael Fontelli. Se essas forem as informações, eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Valéria. Quero mandar aqui um grande abraço para todo mundo aí de Picos e região. Obrigada por sua participação. Valéria trouxe bem o cenário lá da cidade de Picos, né? E eu diria, Aline, pelo tom dos discursos que a gente acompanhou aí na reportagem, eu não tenho dúvidas que a eleição de Picos é a mais estadualizada das eleições municipais dos 224 municípios, mais atento que a capital teresina. Bom, fim de semana teve convenção na cidade de Barras, convenção na cidade de Milton Brandão, que mais, Emílio, me ajuda? Lagoa de São Francisco. Também teve convenção na cidade de Batalha. Isso, com presença do governador, inclusive, Rafael Fontelli, que homologou a candidatura de Patrícia Vasconcelos, que foi secretária da Agricultura Familiar, se candidatou pelo PT, e lá em Batalha chama a atenção, foi a presença do governador, e lá o governo vai, assim, de certa forma, dividido. O governador está de um lado, com Patrícia Vasconcelos, e o vice, temista Clíceo Filho, está do outro, apoiando o prefeito José Luiz do Frango. E aí o momento em que, aí o secretário de Noleto, Marcelo Noleto, presente, junto com o vice e a Patrícia, mas o governador se fez presente, levou lá a mensagem e fez questão de participar dessa convenção e da convenção de autos também, que homologou no último sábado a candidatura do deputado estadual, Vartol Lacerda, pelo PT, lá na eleição de autos. Poucos municípios vão fazer hoje, né? A maioria realmente resolveu fazer, aproveitando as agendas dos seus líderes, apoiadores, que vão acabar acompanhando. E teve também em Bom Jesus. Chama a atenção para a convenção de Bom Jesus, no sul do Piauí, a cidade do Agro, que homologou a candidatura do prefeito Nestor Elvas, Nestor Elvas do MDB, aí a presença do senador Marcelo Castro, e foi uma convenção bastante movimentada, e o governador foi representado, ele chama a atenção, além de chamar a atenção, que o governador foi representado, delegou ao diretor do DER, Leonardo Sobral, essa missão, uma missão política, né? Ele tem recebido e feito entregas de missões administrativas, sobretudo aí voltadas para obras e infraestrutura, aí ele recebeu essa missão política, e representou o governador Rafael Fonteles na convenção lá, que homologou Nestor Elvas e Alcindo Piauí Lindo como vice, MDB e PSD, e foi uma convenção bastante movimentada de uma eleição também que promete muita disputa, né? Nestor Elvas é o prefeito, o candidato à reeleição está muito, inclusive, bem situado nas pesquisas, mas enfrenta na oposição o primo e ex-prefeito Marcos Elvas, que já realizou a convenção no final de semana anterior, que ele é do União Brasil, inclusive é o presidente do União Brasil. Então, a disputa dos Elvas lá em Boa Jesus, lá no sul do Piauí, teve esse cenário concretizado no final de semana, na oposição Marcos Elvas, pelo União Brasil, e na situação o prefeito Nestor Elvas, que você viu aí nas imagens, que realizou convenção ontem dos partidos MDB e PSD lá no município de Boa Jesus, considerado aí a capital do agro no sul do Piauí, da região do Batalpiba. Vamos ouvir então o que disse Nestor Elvas. Muito feliz por essa belíssima convenção. Público não esperado, superou a expectativa, foram quase 7 mil pessoas, de acordo com a Polícia Militar, e muito feliz. É sinal que o povo de Boa Jesus está reconhecendo o trabalho que estamos fazendo no dia a dia, nos quatro cantos da cidade. Obrigado, Boa Jesus. E veja aí o que pensa, o que analisa o senador Marcelo Castro, o presidente estadual do MDB, sobre essa disputa aí de Bom Jesus. É importante porque talvez seja essa a maior convenção já realizada em Bom Jesus. E eu tenho muito orgulho de dizer, o Nestor Elvas é um dos melhores prefeitos do Piauí, prefeito realizador, com educação de primeira qualidade, saúde de primeira qualidade, assistência social de primeira qualidade, infraestrutura como nunca houve na história de Bom Jesus. E o meu orgulho é especial, porque o Nestor é um dos melhores quadros do MDB, do nosso partido, do qual eu sou presidente e reconhecimento. O Nestor vai, sem nenhuma dúvida, ser reeleito, uma das maiores maiorias da história de Bom Jesus de todos os tempos. E como você falou, a missão política de Leonardo Sobral, que está à frente do DR, dessa vez ele foi destinado a essa missão lá na cidade de Bom Jesus, vamos ouvir. Participamos hoje da maior convenção que Bom Jesus já viu. É a festa do povo, uma grande festa popular, povo animado, e hoje homologamos a candidatura do Nestor, do gestor competente, que vem trabalhando em curso com o governo estadual, com o governador Rafael Fontelis, com o presidente Lula, com o senador Marcelo Castro, com o Edson Diz, para desenvolver ainda mais essa cidade. Bom Jesus é a capital do agronegócio, é a cidade que mais cresce no Brasil. E com a união do povo, e desse time, com esses líderes, nós vamos desenvolver ainda mais Bom Jesus. Essa missão política, a primeira recebida por Leonardo Sobral, ainda como integrante da equipe administrativa do governador Rafael Fontelis. Perguntei para ele aí, doutor Leonardo, que tal a missão? Ele respondeu com uma expressão de muita satisfação até. Superou a minha expectativa. Muito bem. E assim a gente vai encerrando o nosso resumo de hoje, das convenções, e também a sua participação aqui por hoje. Vamos só começar na semana. E chama a sua atenção também, Aline, que também na edição de hoje, do Jornal do Piauí, na cobertura política, você vai acompanhar tudo que aconteceu no Estado, de norte a sul do Piauí. A nossa audiência vai acompanhar de perto e também a movimentação de Teresina, neste momento de encerramento, praticamente, aí da pré-campanha, com as convenções do interior do Estado e as expectativas para a campanha eleitoral, que começa no dia 16 de agosto, o dia do debate aqui de Teresina, na TV Cidade Verde.